Vim pela ponte Já cá cheguei Vim ter a bancha Já combinei Beber café pelucheado Com a saudade junto ao pé Que dança o samba e namora Junto à Sé Vamos andando até à rua de São Bento Sorriso lindo e escancarado lá para dentro A malha esta Lisboa está em casa Mas na verdade só cabeio para te ouvir Lisboa está moderna e quer viver Na voz de uma cidade de mil cores Lisboa já não quer adormecer Quer tempo para viver os seus amores E a voz que se repete na lembrança Da Rita e do Chico na Ribeira É a voz mais colorida da criança A que Lisboa chama Amália A vida inteira Já vejo o sol na outra banda Deixo-te um beijo nesta varanda E vai descida pelo fado que nasceu para ser mulher Chamar-se Amália e cantar como Deus quer A marcha é linda e sai de todas as ruas És a madrinha de todas estas Lisboas Amália vamos juntos para a avenida Porque a cidade vai marchar só para ti Lisboa está moderna e quer viver Na voz de uma cidade de mil cores Lisboa já não quer adormecer Quer tempo para viver os seus amores E a voz que se repete na lembrança Da Rita e do Chico na Ribeira É a voz mais colorida da criança A que Lisboa chama Amália A vida inteira E a voz que se repete na lembrança Da Rita e do Chico na Ribeira É a voz mais colorida da criança A que Lisboa chama Amália A vida inteira